Aí eu tava lá na assistência e chegou uma senhora. Ô, Nelly, tudo bom, meu filho? Olha, eu tô precisando de um celularzinho e sei que na sua loja é o lugar certo que tem um preço bom pra eu comprar o meu celularzinho, né, Nelly? Sim, senhora, nós temos um celularzinho simples aqui da LG, da Samsung, tem um da Positiva aqui, show de bola, é só escolher. Agora é o seguinte, Nelly, você vai me vender pra eu pagar de três vezes, viu? Isso, senhora, só se for no cartão de crédito. Assim, na promissória não tem como não, viu? Ô, gente, como é que não tem como? Se você vendeu pra uma vizinha minha pra ela pagar em três vezes? Qual vizinha? Marinha, que mora lá perto da caixa d'água. Sim, vendi pra ela pagar em três vezes. Mas se você vendeu pra ela, por que você não vai vender pra mim? Bom, não vou vender pra senhora porque a senhora não paga. Como é que é? Não tô dizendo que eu não vendo fiado pra senhora porque se eu vender a senhora não paga. Vai só me fazer raiva. Quem foi que ele disse que eu não pago minhas contas? Bom, quem tá dizendo sou eu e essa conta aqui, de 2013, que a senhora deixou, comprou um cartão de memória, um pendrive e um chip da Clara e disse pagar na outra semana, tá com nove anos. Ai, foi, meu filho. Ai, rapaz, é porque eu não recebi o dinheiro ainda, tu acredita? A senhora tá com nove anos que não recebe o dinheiro? Ai, não, eu recebi, tá lá em casa, eu ia trazer hoje, tu acredita? Eu vou lá buscar, daqui a pouco eu volto, viu? Eu vejo lá. Voltou, foi, porra. Quando ela esquecer dessa conta, aí ela volta a comprar fiado de novo.